salve galera do youtube beleza então nesse vídeo ensinar pra vocês como remover permanentemente o logo da operadora não só o logo como desvincular totalmente o seu aparelho da operadora eu fiz um vídeo recentemente mostrando onde eu comprei meu aparelho e agora vou mostrar pra vocês como tirar o logo da operadora o meu veio vinculado com a operadora eu fiquei muito insatisfeito com isso só que depois de sofrer muito pesquisar muito eu descobri uma forma muito simples de tirar e é permanentemente eu posso formatar no celular que não vai voltar mais o logo da operadora então vamos lá você vem aqui ó nesse site aqui ó e faz um cadastro nele já estou logado aqui na minha conta assim que você faz o cadastro vem aqui ó nesse nome que está em azul o primeiro é quem aqui embaixo pode ser o mais legal aí você vem aqui e escreve o nome do seu aparelho o meu é o é a última geração aí do do galaxy s4 aí você vem aqui baixa lembrando pessoal que você tem que pegar o nome certinho do seu aparelho em configurações aí em sobre o dispositivo vai ter lá falando qual que é o modelo do seu aparelho ou então a casa da bateria tem um adesivo que mostra qual que é o seu aparelho para ficar mais fácil aí e você não cometerem erros aí aqui eu já vim também pessoal e baixei a última última versão do android do meu aparelho e baixei ele o meu vem vinculado com essa operadora aqui ó eu baixei ele aqui em cima baixinho do país mesmo você pode estar baixando de outro país e na hora da configuração do seu aparelho você botar do brasil aí baixando aqui vai demorar um pouco que o arquivo é grande se eu não me engano tem tem mais de um giga deixa eu ver se mostra aqui quanto que vem é realmente não mostra aqui ó clicou em regular download bora ver quanto que tem também do arquivo o download começou a baixar deixa eu ir aqui para ver quanto que tem qual o tamanho dele ó 1.4 giga 1gb 400 mega pessoal eu não vou baixar porque eu já fiz esse processo aí vocês baixando ele vocês vem embaixo também o din o din pode ser qualquer versão pessoal a gente que fala que a versão mais recente o que funcionou para mim foi esse daqui então tanto faz é você clica aqui em pda ou pda sei lá escolhe o arquivo aí vai aparecer aqui ó desliga o celular de vocês põe em modo download para pôr em modo download você segura volume para baixo tecla home e botão power então de ligar seu aparelho aí feito isso aí vai aparecer a tela assim ó aí vocês pegue e clica volume para cima aí vai aparecer a tela assim ó aí vocês conecta o cabo usb do computador no seu aparelho aí vai aparecer em azul essa caixa aqui ó aí ó lembrando pessoal que seu cabo usb tem que estar 100% aí vou para fazer isso porque eu fui fazer root no meu celular e não estava 100% e aí acabou que meu celular ficou com essa tela aqui ó e foi um problema para mim arrumar e eu descobri que tinha sido cabo usb eu arrumei um cabo usb original aqui com um vizinho meu e foi rapidinho para arrumar qualquer coisa eu faço um vídeo para vocês aí de como que eu arrumei meu celular depois que ficou assim então é depois que você conectou o cabo e fez tudo certinho vocês apareceu aqui em cima em azul você só clique em start vai levar de 5 7 7 minutos mais ou menos para o processo vai carregar uma barrinha verde aqui em cima e no seu celular também vai carregar uma barrinha no celular não sei se é azul ou verde terminou esse processo pronto pessoal vocês pega formato o celular de vocês que todos os ícones vai vai ter sumido o celular ficar novo como se viesse de fábrica sem vínculo nenhum é isso daí pessoal um vídeo rápido mesmo só para ensinar para vocês um abraço a todos fique com deus dê um joinha aí se vocês gostaram se ajudou vocês comente e esse daí valeu